Temos que ter consciência de que estas FANG, o Facebook, a Amazon, a Google, assentam o seu modelo de negócio numa intrusão brutal e num modelo de roubo dos dados pessoais. Há um professor conceituado que tem vários livros publicados sobre não almoços e atras. Aqui é a mesma coisa. As pessoas aderem a certos serviços ou têm certas funcionalidades em plataformas, em apps, que são tidas como prova ou não ou que são grátis, à custa da disponibilização de toda a sua privacidade e de uma intrusão brutal, que depois é usada por esses que lhes dão serviços grátis para outros fins. E já falámos de uns mais meritocráticos e outros com menos meritocracia. Há eleições que se servem dessa informação e que, portanto, tomamos decisões. Prestamos que essa informação seja disponibilizada para tomar decisões muito importantes, mas, por outro lado, também as empresas podem fazer coisas muito mais ajustadas e ser muito mais conformes. A Amazon tem um modelo muito inteligente. Quer dizer, nós entramos os dois ao mesmo tempo no site da Amazon e temos experiências completamente diferentes, com base num histórico e, portanto, isso é a máxima da personalização. Segmentos de um. It's for me. O que eu vejo ali é para mim que está ali. E, portanto, sabem os livros que eu leio, sabem os livros que eu comprei, sabem a minha jornada, fazem-me sugestões que eu digo, uau, isto faz sentido. Portanto, isso é bom. Nós gostamos disso. Está a falar para mim, não me está a oferecer livros de jardinagem se eu gosto é de pesca. Portanto, este é o lado bom. O lado mau é o outro. Agora, temos de ter consciência disso. E, de facto, a Europa está a correr atrás do prejuízo. E, portanto, esta questão do regulamento do RGPD, em particular, vem tentar pôr cobro a toda essa intermissão. E as multas, que são recorrentes, o Facebook já teve aí as multas na Europa, têm a ver com isso, têm a ver com uma... Mas esse é o modelo. Temos de ter consciência disso. O modelo é, nós disponibilizamos toda a nossa... Quer dizer, nós entramos num restaurante e saímos lá e o Google está-nos a perguntar como é que nós valorizamos. O Google sabe a nossa vida toda, não é? E, portanto, esse é o modelo. Agora, nós já demos... Lá está. Já consentimos. Já demos muitos consentimentos. E, portanto, já há muitos milhares de pessoas, há bilhões de pessoas que já deram esse consentimento. E, portanto, já estamos, de facto, nas mãos de empresas que têm hoje um poder de informação e de intermissão em dados pessoais assustador. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri